E agora sim a gente vai ver que um crime planejado com requintes de crueldade e sem chance alguma de defesa para a vítima. Um homem de 63 anos foi morto pela própria esposa e pelo amante dela. Essa assassina armou uma emboscada, minha gente, e fez com que o marido sofresse. O idoso foi torturado até a morte, jogado na beira de uma estrada como se fosse um saco de lixo. Na tela, Wagner Relâmpago. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Valdeci, funcionário aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, um cara que tinha uma vida estável, uma vida bacana, casado com Elisângela. Inclusive, desse relacionamento, tem uma filha. O relacionamento está na meia boca. E o Valdeci já estava, assim, basicamente separado de Elisângela. Nesse ínterim, Elisângela conheceu o José. José, o cara, a Elisângela, o Valdeci tem 63 anos, tinha 63 anos de idade. A Elisângela, 41, nível superior completo. E o José, o Zé, 26 anos de idade. José Wiliane de Melo Raiol, 26 anos de idade. Botou uma fala na cabeça da Elisângela. Vamos fazer o seguinte. A gente vai dar um fim no Valdeci. Vamos jogar ele para trás. Vamos tomar. Porque o que vai acontecer? Com ele morrendo, você fica com a herança. Elisângela caiu na fala. Ou, de repente, já estava seduzida por uma série de coisas. Ela resolveu cair nessa fala. E no dia 18 de março, eles armaram uma casinha. Ela convidou o Valdeci para ir para a casa onde eles moravam anteriormente, na QNM 17. Teve câmeras de seguranças na porta da casa dela que mostrou bem a dinâmica dos fatos. Nessas imagens aparece quando a vítima chegou até a casa e lá dentro ficou durante um período. Logo após, saíram os três. Ela tirou a caminhonete, colocou dentro da garagem, para não ter testemunhas vendo a entrada dentro do veículo. Mas, mesmo assim, as câmeras conseguiram capturar o momento em que os envolvidos entraram no carro. Ela na direção e o amante dela e a vítima no banco de trás. Eles entram na caminhonete e saem. Durante o percurso, Valdeci foi torturado até ser executado e deixado às margens da DF-001. A região administrativa de Santa Maria foi onde o corpo foi jogado. Foi ele que deu os tiros. Inclusive, ela diz que, no momento, ela pediu até para colocar um pano na cabeça para que ela não visse ele executar a vítima. A caminhonete foi localizada já em Taguatinga e foi restituída a Elisângela. Elisângela, então, vai até a 17ª delegacia e faz uma ocorrência de desaparecimento de pessoa. Nesta ocorrência, ela apresenta a caminhonete. Na caminhonete, uma Ford Ranger, tinham marcas de sangue, vestígios de sangue. Os agentes, já acostumados e muito experientes com esses fatos, de cara já começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí começaram a investigação e logo, em 72 horas, já estava desvendado todo o crime e identificado os dois autores. O amante está foragido, porque demorou um pouco o judiciário decretar a prisão deles e a gente conseguiu pegá-la, mas ele ainda não conseguimos. Acreditamos que nos próximos dias aí a gente consegue. Elisângela Almeida de Souza, 41 anos, José Avigliani Raiol, de 26 anos de idade, são os autores. Ela presa, ele pinado. Agora, os dois irão responder pelo crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte do Valdeci. A frieza dele na prática desse crime é típico de pessoas que já estão envolvidas em crime há algum tempo. Até porque, muito estranho, ele está com várias tatuagens com nomes de mulheres pelo corpo, tá? Def alerta a notícia na velocidade certa.